Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus, uma ameaça nascida da tecnologia ROM do mundo e ela pode ser muito mais séria do que muitos imaginam. Os deepfake vídeos começam a se multiplicar e é cada vez mais fácil produzir um e eles são cada vez mais perfeitos. Hoje você vai entender do que se trata e por que eles podem influenciar a cabeça de muita gente e até os rumos da sociedade. E tem muito mais no programa de hoje. Na série especial sobre inteligência artificial, você vai ver como os novos sistemas já estão em uso nas salas de aula aqui no Brasil. A coluna da Lu está imperdível hoje. Ela reuniu várias dicas para você tirar ainda mais proveito do WhatsApp. A tecnologia que faz sentido no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Inteligência artificial. Na nossa série de reportagens especiais, chegou a hora de conferir como a nova tendência da tecnologia já está alterando os hábitos na área da educação, inclusive aqui no Brasil. em um projeto inédito com o objetivo de democratizar a educação de alta qualidade, esta escola de negócios em São Paulo criou o POU, ou melhor, Professor POU. A gente sempre teve um sonho de disponibilizar os melhores professores da escola 24 horas por dia, 7 dias por semana para os alunos. É economicamente inviável se for em encontros presenciais. Mas sim, a gente consegue disponibilizar o POU, que é o nosso robô de inteligência artificial, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse POU, no fundo, é treinado pelos nossos melhores professores. Foi daí que tudo surgiu. Toda essa história parte do princípio mais do que comprovado de que cada pessoa aprende melhor de um jeito diferente. Enquanto alguns preferem a leitura, outros absorvem melhor qualquer tipo de conteúdo ao analisar gráficos ou assistir vídeos, por exemplo. Sabendo disso, em um primeiro contato, o robô identifica os traços de perfil de personalidade de cada aluno e combina essa informação com as maneiras que as pessoas com aquelas determinadas características aprendem melhor. Este é o primeiro pilar de uso de inteligência artificial pelo POU. E tudo é muito simples e rápido. Basta copiar e colar pequenos textos autorais na plataforma. Vale tudo. E-mails, conversas de WhatsApp e até publicações em redes sociais. Com base nesses dados, o sistema cria um relatório completo de perfil de personalidade e ainda apresenta uma estratégia personalizada de aprendizagem para cada aluno. Como a plataforma tem diferentes objetos de aprendizagem, vídeos, textos, áudios, etc., o sistema ordena de forma individualizada para que sejam priorizados os objetos que mais facilitam o seu processo de aprendizagem. Usando outro pilar da inteligência artificial, com uma simples conversa com o usuário através de um chat, o professor POU sugere então, dentro de cada curso, o conteúdo que o aluno precisa focar e quais são aqueles que ele já tem conhecimento o suficiente e pode simplesmente pular, se assim preferir. Otimizar é a palavra de ordem, ou seja, ganhar tempo sem perder qualidade. Assim, um curso de 16 horas pode cair para 8 ou até 4 horas, dependendo do nível de conhecimento do aluno. Um MBA, que normalmente dura dois anos, pode então ser concluído em muito menos tempo também. Há ainda uma terceira função da inteligência artificial pelo professor robô. Esta com ainda maior poder de abrir portas no mundo da educação e, melhor, sem causar qualquer ameaça à posição dos professores humanos, já que o POU está em constante e eterno treinamento. Nós pegamos os melhores professores da escola e eles estão transmitindo seus conhecimentos ao POU. E não estamos falando de pergunta o que é o que é, como é tradicional no chatbot. São conceitos, técnicas, exemplos, relações. São realmente conceitos complexos, eles estão ensinando para o POU. O POU, por sua vez, ensina para o aluno. Como? Via chatbot. Então, o chatbot, no fundo, ele é só um canal. Tem muito mais de inteligência artificial e de machine learning nesse processo de transmitir conhecimento ao POU e o POU retransmitir ao aluno. Mas eu sempre digo que o mais mágico do processo não está nesse fluxo de ida, está no fluxo de volta. Por quê? Porque o aluno, ao interagir com o POU, indiretamente, ele está ensinando o POU como que ele, aluno, individualmente aprende melhor, com o modelo mental de aprendizagem desse aluno. E é óbvio que o POU ensina isso ao nosso professor e o nosso professor realimenta o processo e aí você imagina isso contínuo, é exponencial. E não é por se tratar de um algoritmo e uma máquina que as respostas do POU são engessadas. Pelo contrário, com o ensinamento dos professores humanos, o robô consegue responder perguntas feitas das mais diversas maneiras, sempre usando a linguagem natural. E se o POU não entender a pergunta, ele mantém a conversa até descobrir. A resposta final só é dada se a máquina tiver, no mínimo, 70% de certeza de que sabe o que está sendo perguntado. A expectativa agora é de que o exemplo possa ser replicado em outros níveis de ensino também e que em um futuro próximo, o aprendizado seja cada vez mais personalizado. No próximo capítulo da nossa série, você vai ver como a inteligência artificial está revolucionando a saúde. Fique ligado! No próximo bloco, tem dicas imperdíveis da Lu, para você usar ainda melhor o WhatsApp. Tem também o nosso guia mais do que prático, para você escolher certo o seu roteador Wi-Fi. E ainda hoje, tem os deepfake vídeos. Veja como eles são produzidos e por que eles podem ser tão assustadores. O Olhar Digital Plus volta já! Tem alguém aí que não usa o WhatsApp? Aposto que são raros os brasileiros que não aderiram ao serviço de mensagens instantâneas. Só que o aplicativo faz muito mais que simplesmente enviar e receber mensagens. E a Lu, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, reuniu dicas super bacanas, para você usar ainda melhor o WhatsApp. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. WhatsApp é o aplicativo de mensagens preferido dos brasileiros. E é com ele que nos comunicamos com nossos amigos e a nossa família. Mas, no meio de tantas conversas, fotos e mensagens de áudio, fica fácil ficarmos perdidos, né? Por isso, eu vou te dar cinco dicas para deixar o seu WhatsApp ainda melhor e mais fácil de usar. A primeira dica é ver quais dos seus contatos ou grupos está consumindo mais memória do seu smartphone, com fotos, vídeos e textos. Para isso, clique primeiro em Configurações, depois vá até Dados e Armazenamentos. E aí, em Uso de Armazenamento. Quando você aperta essa opção, dá para ver quem está te mandando mais arquivos. Aí, é só clicar na Pessoa ou Grupo, apertar a opção Gerenciar Mensagens e escolher o que você quer apagar. Escolheu tudo? Então, é só apertar a opção Limpar Mensagens, que está marcado em vermelho. Fácil, né? Outra dica legal é que você pode mandar o registro de uma conversa que você teve com alguém, buscando o que foi escrito de forma bem simples. Para fazer isso, vá até Configurações, depois Conversas, Histórico de Conversas e escolha a opção Exportar Conversa. Aí, é só escolher o contato ou grupo que você quer exportar o bate-papo e escolher o app por onde você quer enviar a conversa. Já o WhatsApp Auto é um aplicativo que manda respostas automáticas para os seus contatos quando você está ocupado e não pode falar com eles. Para usar, primeiro baixe o app no Google Play, depois abra o aplicativo e ative a opção Resposta Automática. Feito isso, é só escolher uma das frases que já existem no menu Selecione Seu Texto e pronto! Ela vai ser enviada para os seus contatos sempre que eles quiserem falar com você e não for possível responder. Você pode também criar uma frase personalizada para deixar com uma resposta automática. A quarta dica é a mais divertida. Agora você vai ver como mandar GIFs. Aquelas imagens animadas, sempre engraçadas para os seus amigos, mas com efeito 3D. Primeiro, escolha o contato ou grupo para quem você deseja mandar o GIF. Depois, selecione o ícone de emojis ao lado do campo de digitação de texto e aperte o botão GIF. Aí você vai ver o símbolo de uma lupa para fazer a busca. Digite Split Deft GIF ou 3D GIF. Pronto! Várias opções de GIFs em 3D vão aparecer. Agora é só mandar! E a minha última dica é para quem não quer que ninguém saiba quando foi a última vez que você abriu o WhatsApp. Primeiro, vá no menu Configurações. Depois, clique em Conta e ir a Seguir Privacidade. Aí você vai ver a opção Visto por Último. Quando clicar nela, marque o item Ninguém. Pronto! Assim ninguém vai saber que você está online quando o aplicativo estiver fechado. Mas você continuará recebendo notificações. Já quando o app estiver aberto, aparecerá apenas a mensagem de online, mas sem indicar quando foi a última vez que você acessou o aplicativo. É com você, Marisa! No próximo bloco, estamos entrando na era dos Deep Fake Vídeos. Eles já estão por aí há algum tempo, mas agora começam a ganhar escala inédita e colocam em xeque o que é verdade e o que é mentira. Talvez você não possa mais confiar nos seus próprios olhos. Logo depois do intervalo, você entende do que se trata. O Olhar Digital Plus volta já! As fake news viraram uma praga moderna. Um tipo de subproduto do mundo digital que invadiu as redes sociais, com força até para mudar rumos de eleições e influenciar o pensamento da sociedade. Até agora, elas se baseavam em textos chamativos, fotos montadas ou distorcidas e fatos não verificados. Mas estamos entrando numa nova era. Graças à inteligência artificial, os vídeos começam a ser modificados num grau de perfeição e com uma velocidade inéditos. Talvez você não possa mais confiar no que vê. Se as fake news se transformaram numa praga tóxica, subproduto das redes sociais, um perigo ainda maior se aproxima. Veja este vídeo. Pois é, pode parecer difícil de acreditar, mas quem está falando isso não é o ex-presidente Barack Obama. Trata-se desse ator. A imagem dele foi capturada por uma câmera comum. O vídeo passou por um sistema de inteligência artificial que transformou as expressões do ator no rosto de Barack Obama. A voz foi tratada por um software que é capaz de transformar a voz de praticamente qualquer um em outra voz. O resultado é incrível e assustador. Essa história de criar vídeos que não são reais começou no cinema. Quando o filme Forrest Gump chegou, todo mundo ficou impressionado com a perfeição do encaixe do personagem de Tom Hanks nas cenas históricas. Mais recentemente, num dos episódios de Guerra nas Estrelas, a princesa Leia foi recriada à perfeição. O mesmo foi feito com o ator Peter Cushing, que interpretava um dos generais do império. Mas criar essas ilusões custou milhões de dólares ao estúdio de cinema. No caso do vídeo do Barack Obama que abriu essa matéria, o custo foi quase nada. Ele foi feito usando um aplicativo de computador bem simples. O X da questão é que o aplicativo está conectado a um sistema de inteligência artificial. Mais impressionante é que enquanto os estúdios de cinema levaram meses para reproduzir os personagens, no caso do aplicativo, a simulação é quase em tempo real. Veja só este exemplo do filme de Mel Gibson. Na janela do lado, outro ator aparece como o protagonista. Tudo foi feito com inteligência artificial, por meio de um mero aplicativo para computador. Esses vídeos criados pela inteligência artificial foram batizados de deepfakes. Os primeiros deepfakes surgiram em 2017, quando um sujeito resolveu criar vídeos pornográficos usando rostos de celebridades no lugar das atrizes. Mas isso foi só o início dessa onda. Em seguida, quando o criador lançou um aplicativo que automatizava a criação desse tipo de material enganoso, a moda pegou. Uma série de vídeos falsos começou a pipocar na internet. Alguns engraçados, outros simplesmente assustadores. Entre os mais populares estão as dezenas com o rosto do ator Nicolas Cage e também alguns do ex-presidente norte-americano Barack Obama. O que esses programas fazem é examinar um vídeo original, quadro a quadro, e então, usando inteligência artificial, eles aprendem o tamanho, a forma e os movimentos do indivíduo para que possa ser imitado fielmente em outro vídeo. A maioria dos deepfakes se limitou a trocar os rostos das pessoas, mas com recursos avançados, imitam não só a posição da cabeça, mas também expressões e todos os movimentos das sobrancelhas e dos lábios. Quanto mais variáveis e informações forem captadas dos vídeos reais, mais essas redes aprendem e se tornam mais eficientes. A gente foi conversar com um dos maiores peritos em fonética forense do Brasil, se não o maior. Mostramos esses vídeos para Ricardo Molina, especialista em análise de áudio e vídeo em busca de edições falsas ou imperfeições que indiquem uma montagem. No Brasil, segundo ele, ainda não existe nada tão sofisticado que se tenha conhecimento. Por aqui, quando aparece, a falsificação ainda é grosseira. Então, facilita um pouco. Quase sempre a falsificação é grosseira. Outro dia mesmo eu recebi uma de um prefeito, que eu não posso dizer qual é a cidade, e que fizeram uma montagem. Pegaram a cara dele falando e botaram um outro som, que era ele falando também, mas num outro contexto. Então, eles pegaram os trechos que interessavam e foram colocando. Só que você vê claramente que não tem sincronia, entendeu? Não tem sincronia. Não é assim automático. Ah, vou pegar uma voz aqui e ele vai automaticamente colocar os movimentos labiais. Não, isso não existe. Pode ser até que um dia venha a existir, mas no momento não existe. Esta foi uma das raras vezes que Molina se deparou com falsificação em vídeo. Mas o perito já perdeu as contas de quantas vezes precisou analisar horas de gravações em áudio. Mesmo com softwares bastante avançados que simulam quase a perfeição à voz de alguém, ele afirma que é muito mais difícil identificar uma alteração do que em um vídeo. O leigo pode ser que seja enganado, principalmente se o cara degradar. Por exemplo, eu já... Qualidade? Não, já bota o cara falando pelo telefone, que já degrada... O telefone, ele reproduz de 340 a 3.400 hertz só. Então, você já corta uma série de frequências que poderiam identificar aquele cara. Você já corta isso tudo. Aí você bota o cara numa ligação telefônica ruim, não boa. Fica muito mais fácil. A imagem é bem mais complicada do que a fala, né? Mas nos Estados Unidos, os deepfakes já estão tão perfeitos que os pesquisadores tiveram que também recorrer à inteligência artificial para saber se eles são reais ou não. Neste material produzido pela Universidade de Stanford, uma das técnicas de detecção leva em conta o fluxo sanguíneo no rosto da pessoa. Olha só, num deepfake não há circulação de sangue, enquanto num rosto real, a inteligência artificial consegue perceber a movimentação nos vasos sanguíneos. A verdade é que a partir do momento em que realmente não pudermos mais acreditar nos nossos olhos, estaremos em maus lençóis. Já imaginou a quantidade de mentiras e trapaças que pode se espalhar pelas redes sociais? Se as pessoas já acreditam hoje em mensagens em texto, a chance delas serem enganadas por um vídeo é muito maior. Afinal, todos nós crescemos acreditando que se há um registro em vídeo, é porque ele é real. Pois é, já não dá mais para pensar assim. É um pouco irrelevante no contexto político, da guerra política, porque a maioria das pessoas não está se importando nem um pouco se é fake. E esse é o problema. O problema não é a existência do fake. Vai continuar existindo. O problema é as pessoas não se importarem mais com isso. Quer dizer, o contrário de fake não é fato. O contrário de fake é no fake. O contrário de fake é no fake. Quer dizer, fique com as duas. O cadastro é super rápido e fácil. Aproveite. Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar digital. O futuro passar primeiro aqui. Tchau. Tchau.